Pode dar um braço? Não. Aqui? Não. Não. Só se for bem light. Só se for bem light. É bem light. Se não for light, eu não vou te perdoar. Fica frio. Vai por mim. Se eu for por você, eu tô sempre fodida. Caralho, filho da puta! Eu tô escorregando, caralho! Isso é light. Não foi light? Isso é light. Você tá fodido. Ainda bem que estamos chegando, graças a Jesus Cristo. Eu tô escorregando, otyc. Só que eu vou te ouvir uma bancaira, eu tô escorregando pra ver a brilho. Do rádio. É uma corrida, um pouco mais alto, Era uma só Aqui não pode? Você promete? Por que? Aqui não pode dar uma Não, eu estou com a mão doendo já Olha isso Por que? Porque eu fico tensa Vai na boa, você já foi me fodendo daqui até lá Não Eu vou segurando teu saco Não, bebê, por favor Bebê, por favor Caralho Porra Ah, bebê, caralho Porra Eu vou cair nessa porra Ah, bebê Para Eu fiquei com a sem capacete Eu estou tensa Eu acho que eu vou ter que aumentar a dose do meu Lexapro Do meu frontal Do meu Rivotril, bebê, não vai ter jeito Ai Ai